E em meio a tudo isso, e a gente vai finalizar realmente, em meio a tudo isso, o nosso país está acéfalo. Sabe o que é acéfalo? Sem cabeça, sem direção. Está acontecendo uma pressão diabólica, demoníaca, insuportável, para que a Dilma e o Lula... Vocês querem saber qual é o objetivo da Lava Jato? Prender o Lula. Entendeu? Enquanto o Lula não for preso, eles não vão parar. A cabeça do Lula está a prêmio. Eu não vim aqui para defender nem para acusar o Lula, porque eu sou político, eu analiso as coisas com imparcialidade. O Lula, para ser presidente, ele só foi depois que ele beijou a mão deles lá fora. E quando você beija a mão deles... Sabe qual... Existe um pastor, que uma vez ele visitou o Vaticano, e ele estava próximo do Papa. Na época era o Bento XVI. Quando ele viu a mão do Papa e aquele anel, ele falou que ele sentia uma pressão demoníaca tão grande, o diabo quase que empurrou a cabeça dele para ele beijar o anel do Papa. Entendeu? Ele ficou... Estatelado, ele olhava para o anel, para a mão do Papa, quase que ele pegou a mão do Papa e dele falou que ele saiu de perto, porque ele não estava aguentando mais, para beijar a mão do Papa. E... A joelhão tem que rezar, depois que beijar, meu amigo. E o Lula fez isso, ele queria entrar. Agora, a gente mostrou uma carta no último hangout, a carta Brasil. Quem viu o último hangout? Lá dizia o seguinte, tem que mudar os recursos naturais do grupo controlador. Meus irmãos, mais claro, esse jogo é uma brincadeira. É uma brincadeira, literalmente falando. Está tudo ali. O que é mudar o grupo controlador dos recursos naturais? É tirar um grupo que está no poder e colocar outro. Então, infelizmente, esse cenário vai desembocar em 2016. Em 2016, o mundo vai ficar sem controle. O Brasil vai ficar sem controle, porque a Dilma vai sair, vai sair. Meus irmãos, a Dilma não fala semanas com o vice. Semanas. Isso não sei o que eu estou dizendo, não. Vai para o jornal, vai estudar. Ela não fala com o Michel Temer, não fala de jeito nenhum. Estão dois bicudo. O líder do governo... Meus irmãos, sabe quando um senador, no exercício da função, foi preso? Nunca. Nunca. Sabe o que o PT fez? Nada. Porque o PT não sabe o que faz. Ele não sabe o que... Vai chegar uma hora que a Dilma, apesar de ter sido guerrilheira, ter sido... E ela é casca grossa. É casca grossa, meu amigo. Outro no lugar dela já tinha jogado na toalha. É casca grossa. Mas não vai aguentar. Por que que não vai aguentar? Porque já não está falando com o vice. Já não está se dando mais com o vice. O líder do governo no Senado, Delcídio Amaral, já pediu... A própria Dilma falou, não, pode encaçar. Pode encaçar o mandato. Já era. O Brasil perdeu o rumo. Meus irmãos, minhas irmãs, o ministro da comunicação de Hitler, chamado Josef Goulbis, ele dizia que uma mentira repetida durante mil vezes transforma-se numa verdade. Há muitos anos atrás, através dos hangouts, nós temos advertido a todos aqueles que nos acompanham a respeito de uma grande mudança que aconteceria no nosso país. Uma mudança drástica e profunda a tal ponto que a mudança de governo que aconteceria provocaria algo nunca antes visto no Brasil que é um conflito entre a própria população e o governo. Algo muito semelhante a uma guerra civil. hoje o regime de governo que estamos vivendo é um regime de governo fascista, uma ditadura. Pode-se até dizer que em alguns momentos isso se parece com o regime de governo nazista. Luiz, o que que uma ditadura o governo fascista e o governo nazista tem em comum? O que eles têm em comum é que a extrema direita assume o poder. Essa é a característica comum do governo ditadorial fascista e nazista. E não é o que aconteceu há décadas atrás no nosso país? A extrema direita tomou o poder. E quando a extrema direita toma o poder o que que ela faz? Ela simplesmente persegue e prende toda a liderança progressista daquela nação. Não é o que nós estamos vendo acontecer? Nós estamos no regime de governo ditatorial. Através de denúncias e justiça seletiva, toda a liderança desse país que representa um perigo para essa extrema direita está sendo perseguida e paulatinamente presa. Eu aqui não vou entrar em juízo de valor porque não é o caso do comunicado a respeito de cada personagem desse que está sendo perseguido. Mas anos atrás nós já tínhamos denunciado que o objetivo principal da operação CIA chamada Lava a Jato era prender a principal liderança popular da América Latina que é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Quando a Lava a Jato iniciou já tínhamos denunciado isso e estamos em via de fato disso acontecer e você vai me perguntar Luiz isso vai acontecer eu lhe asseguro Lula será colocado na cadeia ok? Eu já estou antecipando o que vai acontecer se no passado a ditadura vestia a cor verde oliva hoje ela veste o preto da toga a nossa ditadura hoje veste preto o judiciário é que está fazendo papel sujo da elite brasileira e mundial hoje a situação se inverteu quem deve não teme porque está no poder e quem não deve como eu você que somos o povo temos que temer porque a injustiça se apoderou da justiça seletiva brasileira e você me pergunta Luiz aonde isso vai parar eu lhe respondo na natureza você sabe quando que no embate do predador e da presa existe o ponto de inflexão aonde a presa se levanta contra o próprio predador isso acontece quando a presa está acuada a tal ponto que não tem ponto de fuga ela não tem uma rota de escape e só resta a presa se voltar contra o próprio predador e atacá-lo e infelizmente é isso que vai acontecer no Brasil a PEC 241 a PEC da morte a PEC que é o decreto da nação brasileira vai ser aceita vai ser votada vai passar na câmara vai passar no senado e quando seus efeitos maléficos forem insuportáveis finalmente a presa que a população brasileira vai se levantar contra os seus predadores que é a elite internacional que está usando a elite nacional para oprimir o povo brasileiro então nós temos uma tarefa para fazer e acho que estamos fazendo quero dizer aos presidentes que eu me orgulho muito de ter vivido este momento na América Latina e na América do Sul em que nós saímos do Mercosul fracassado em 2002 para a construção não apenas do fortalecimento do Mercosul mas da constituição da comunidade sul-americana de nações durante séculos Brasil ficou de costa para a América do Sul olhando para os Estados Unidos e para a União Europeia achando que tudo que era bom para os Estados Unidos era bom para o Brasil ou tudo que era bom para a Europa era bom para o Brasil durante muito tempo a Bolívia está aqui a Bolívia achava que o Brasil era o país imperialista do continente e que portanto os empresários bolivianos tinham medo dos empresários brasileiros e não tinham medo dos empresários de outros países durante muito tempo a Argentina e o Brasil desconfiavam um do outro e assim por diante nós estamos conseguindo um feito inusitado apesar das nossas diferenças nós hoje estamos convencidos que não existe saída individual para nenhum país não existe saída individual ou nós encontramos soluções conjuntas para financiar a nossa infraestrutura ou nós encontramos soluções conjuntas para facilitar o nosso comércio ou nós não teremos solução por isso eu acho que essa reunião é importante e ninguém pode sair frustrado porque não sai daqui com a solução dos seus problemas eu vim preparado para discutir emprego mas cheguei aqui estava se discutindo outras coisas eu queria abordar apenas para deixar registrado na reunião que é a questão do livre comércio a questão da alta eu vou dizer uma coisa que eu penso a respeito disso vou ser rapidinho primeiro o debate sobre comércio não pode ser uma coisa ideologizada numa guerra que era a favor a alta ou que era contra a alta cada debate tinha que explicar ou seja depois ganhei as eleições houve o acordo de Miami em 2003 que estabeleceu parâmetros para se discutir esse assunto o que é o Lula o Lula é um nordestino com baixo grau de instrução que vem do nordeste de um pau de arara e tem sucesso é presidente da república e vamos ser objetivos realiza dois governos que foram os melhores talvez da nossa história republicana com tudo isso isso movimenta numa elite de descendência europeia que ou veio aqui utilizando de mão de obra escrava ou veio aqui para ocupar o lugar do negro na ascensão social e no domínio da riqueza simbólica na hora que vem um pobre um nordestino atarracado tendo esse sucesso é natural que surja o ódio porque é isso que nós estamos e no mundo todo é natural nós temos que entender esse sentimento que não é a razão única mas é certamente um afeto que é importante eu sou espinoziano acho que as coisas não se explicam só pela racionalidade elas se explicam pela afetividade ou seja nós temos um momento em que há um um segmento das nossas elites não toda ela mas um segmento dela que hoje tem muita força que tem um ódio desse homem não dele do que ele representa é o mesmo ódio que tem da juventude negra das periferias é tudo igual então é isso que nós estamos vivendo nós temos que entender a estrutura de exceção ela é sempre extremamente injusta e persecutória e persegue Lula por uma série de características é o presidente pobre pela questão étnica é nordestino o sul não gosta de nordestino essa é uma realidade há preconceito contra nordestino no sul e sudeste do país ele é vítima disso porque é só julgado por brancos do sul e sudeste ou seja nós temos uma veja isso tudo conflui o inimigo ele é étnico o inimigo ele tem uma classe social o inimigo representa a perspectiva de perder o controle nós estamos num país em que 20% da população se muito é branca vive com constante medo de perder o controle dos privilégios que tem essa é a realidade vamos dizer do que o país é nós não construímos uma nação brasileira 80% dos nossos habitantes a gente a elite não quer integrar a nação tanto que eu acho que hoje em dia tem até que pensar em um estado plurinacional mesmo assumir isso para daí todos terem representação mas eu creio que esse elemento nós temos que observar a única chance de civilidade que nós tivemos na nossa história foram dois momentos a constituição de 88 e esse período do governo Lula que obedeceu a constituição de 88 não houve governo que cumpriu mais a constituição de 88 que o do Lula isso é ponto isso é uma qualquer constitucionalista quando olha vai observar isso a constituição determina o combate à miséria como um valor essencial da república então ela determina essa integração de todos como nação e houve um esforço nesse sentido quer dizer então é tudo isso que é o inimigo dessa elite que não quer perder seus privilégios históricos nós não estamos tratando com um problema secundário o Lula pelo caso do Lula não é o Lula estamos tratando da nossa alma como sociedade do nosso espírito da nossa história das nossas profundas contradições da nossa lado sombrio é isso que nós estamos lidando nesse caso eu diria é raro acontecer isso num programa jornalístico eu diria que se eu não tivesse que levar esse programa mais 3, 4 minutos eu terminava ele aqui porque brilhante porque foi realmente em terapia se diz que é o momento terapêutico e eu que durante tantas vezes fui acusado de não ser um diploma superior ganho como meu primeiro diploma o diploma de presidência da república do meu primeiro seja não diga que a canção está perdida tenha fé em Deus tenha fé na vida sente outra vez beba pois a água viva ainda está na ponte você tem dois pés para cruzar a ponte nada acabou não, não, não tente levante sua mão sedenta e recomece andar não pense que a cabeça aguenta se você parar não, 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 não há uma voz que canta uma voz que dança uma voz que gira bailando no ar queira basta ser sincero e desejar profundo você será capaz de sacudir o mundo vai tente outra vez tente e não diga que a vitória está perdida se é de batalhas que se vive a vida tente outra vez tente outra vez tente outra vez tente outra vez em tente outra vez